Hoje o vídeo começa aqui no Crisp and Cream. Ô, Portuga, você sabe por que a gente tá aqui? Tô no TGMMs. É isso? Acertei? É, vamos ver se eles têm, né? Se não tiver, tem aqui o de abóbora. O Leco gosta de Halloween, abóbora, Halloween. Combina. O que tá de dieta? Mas eu dou uma mordidinha. Pô, mas comprei um dedo pra dar uma... Eita! Olha aqui. Do Scooby-Doo. Mudamos de ideia. Hum, legal. Scooby, Scooby-Doo. Tem o do Scooby, tem o de Monstro, tem o da Van. Tem, ó, do da Van já veio ali, cara. Caramba, que bonitinho. O do M&M's não tem do que eu vi. Que legal, o do Scooby. Da Van do Mistério. Que louco. O desenho de cima pode comer. E quem tem o de... O de foto também? Sim, é de chocolate. Oh, é de chocolate. Nós temos o M&M Donuts? Não? Sim, o M&M acabou. Só o do Scooby, do M&M também, né? É. Eu vou pegar o Scooby, só um. A gente veio procurar o M&M, mas não tem o M&M. Mas é interessante também, é diferente. Olha, que louco, que... Mostrando ele já, emoçãozinha. Scooby-Doo Halloween Donuts. Será que é bom? A aparência dele é bonita, agora o sabor já não dá pra saber, né? Só provando. Ok. Scooby-Doo em ação. Será que é gosto de abóbora? Aquele laranja de abóbora? Não sei. Olha aqui, bonitinho eles são. Olha, o que eu tô mais curioso é esse aqui. Granulado, velho. Eu não vejo nada de granulado aqui nos Estados Unidos. Deixa eu comer a Van. Eu tô curioso com todos, na verdade. Eu tô falando de comer a Van. Boa, é chocolate mesmo. Papel de doce, sabe? Papel comestível em cima, né? Hum, é ruim? Quer? Deixa eu ver. Não é ruim, não. Mas não tem gosto. É chocolate amargo? Não, é chocolate sem gosto aí. Porque parece preto. Hum, parece chocolate granulado. Verdade, verdade. Chocolate granulado. Vou morder esse aqui, ó. Gostoso? É o classic granulado. Eu tô chocando um caramelos aqui em cima. Verde? É duro. E o que cola as coisas? Ih, portuga. Tá fazendo agora, cara. É, ela pegou esse aqui da esteirinha? Ih, sério? Sim. Deixa eu ver. Ah não, tá gelado. Tá meio portuga comendo o meu, que daí ele compra um novo pra mim. Mas esse aqui você pode comer. Esse você pode comer. Meu Deus, cara. Mas nem sentiu o gosto. Sentiu, né? Alguém mais quer provar? Deixa eu ver. Guleco vai comer? É, vou provar. Tá em booking, né? Eu só tô sentindo um gosto de açúcar, só. Acho que é do granulado, cara. O demoral do é melhor. Tá, agora eu vou nesse aqui, ó. Ou eu vou no Scooby? Não, eu vou nesse aqui. Esse aqui é o quê? Um monstro. É um monstro. Parece que tem óleo. É, parece óleo triturado em cima, né? Não vou gostar, não. É aquele creme no meio? Uhum. Isso não é ruim, mas não é na praia. Portuga eu gosto, né? Portuga é doceiro. Mas nem a boca. Que delas. Que isso? Vazou o creme. Aí, ó. O creme. É um glacê, mano. Tá suja a barba. Mas esse é melhor que aquele... Não, não é não. Tem uma coisa amarga aqui. Acho que é só coisa roxa. Gostei. Gostou mais desse? É que eu peguei e botei, né? Olha, eu vou deixar isso aqui. Por isso que eu tô achando que isso aqui é de abóbora, né? Então eu vou comer do Scooby. Gostei não, tem uma coisa amarga aí no meio desse daí. Eu não vou comer o glacê, não. É, né? É o glacê. Péssimo. Você comeu o Scooby, cara. Comeu o Scooby. Por que você fez isso com o Scooby, cara? Aí, né? Por que o decisório ali que tá saindo os novos? Quando saiba os novos, ele fica quentinho e gostoso. Ué, esse aqui o recheio só tem aqui no meio, só da... É, eu nem comi, porque eu não gosto muito desse glacê, não. Ó, eu falei mal desse aqui, mas por enquanto, entre os dois eu comi. Esse aqui é melhor. Esse aqui tem uma coisa amarga aí, eu acho que é esse glacê roxo. Ó, o bom é que cada um gostou de um, né? O Porto gostou mais desse. O Mário gostou do outro. Ó, o bom é o que tá saindo ali agora. Pega lá, pô, mais, não. Compra lá, pô, mais. Hum, tirando esse glacê laranja aqui, ele é o clássico com uma camada em cima, né? Quantos? Sei lá, quatro, oito? Que é isso? Quanto que quatro? Quatro, 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 experimentar esse. Pô, eu vou nesse aqui, ó. Esse aqui é de abóbora. Oito não. É o mesmo que eu. Nem gasta, ô, Leco. Nem gasta a sua mordida e coisa aqui, é melhor pegar o clássico ali. Não, mas o clássico eu já conheço, eu quero experimentar esses novos. É que o clássico é bom. Eu prefiro de morango. É sério? Eu já comeu o clássico quentinho? Já. Feito na hora? Não, é gostoso, mas eu prefiro o com morango. Tem molho de açúcar isso, né? Deixa eu ver. Na verdade, todos até agora que você não entende tem molho de açúcar. Esse aí tem uma coisa amarga, você não sentiu o amargo não? O roxo? Eu gostei. Eu vou entender o que tá bom. Esse e o primeiro com os granulados, pra mim, é o menos pior. Eu gostei de mais granulados. Não tem esse, essa, como chama esse negócio, esse glacê aqui, essas coisas? É, sim. Mas eu, entre todos, ainda fico com o clássico. O clássico é imbatível na minha concepção. Eu gosto desse daí e do de morango. Que tem aquela, tipo uma... Tem o de morango normal, que é só com o glacê em cima, e tem o que é com uma calda de morango no meio, né? Eu comi, era com o glacê, não era. Eu tô achando que o Gleck não comeu fresquinho no clássico. Já comi. Já mesmo? Já em Nova York eu comi. Ah, verdade. O clássico é muito bom, até frio. É, esses dois. Apesar que você só sente muito gosto de açúcar, esse negócio de cima, né? Esse me lembra muito um pouquinho de laranja, sabe? Laranja, açúcar. Eu só sinto gosto de açúcar. É, muito açúcar mesmo. Muito. Talvez eu goste do outro, porque o gosto da marra, ele quebra. Sabe o que você precisava, Leco? Cafézinho pra comer com essa rosquinha. Eu acho que, por exemplo, essa casca aí é melhor com um copo de leite, velho. Café com leite. Eu prefiro leite com chocolate. Mas café com leite eu bebo também. Mais bonitos, mas decepcionantes. É. Mas é legal, né? Tipo... Sim, diferente. A ideia. Ô, Portuga. Olha ali atrás dele, Leco. Cinnamon Rooms. Sundaes. Caramba. Só sundaes. Só domingo. Portuga, você viu? Domingo, o que que tem aqui? Olha, muita sacanagem. Quem mistura o donut com o cinnamon. É. Imagina, deve ficar bom. Mas será que esse daí é de repente um massa de donuts? Eu acho que sim. Ah, achei que era tipo um cinnamon normal, sabe? Eu acho que é um donut com canela. Provavelmente. Pegou lá os originais? Ele tá pegando lá, Marcos. Leco, chegou o seu momento, cara. Ele comeu quentinho agora, meu amigo. O Leco vai ver agora se ele realmente comeu quentinho lá em Nova York ou foi imitação. Porque aqui a gente vê saindo, né, Leco? Sim. Lá a gente não vê saindo. Olha aí. Olha o tanto saindo. Tô fazendo tudo agora aqui, ó. Enquanto isso caindo a calda de açúcar ali, ó. Tô fazendo o bagulho. Vamos lá, Leco. Dá o primeiro bite, aí, Leco. Tá quente? Tá quentinho. Acabou de sair, mano. Ela pegou da máquina e colocou aqui. Tá até molinho ainda. E aí, te gordou. É o irmão gêmeo dele aí. Hum, não, cara. É muito bom. É que o Leco gosta dos complementos. Se tivesse uma granuladinha aí, uma calda de chocolate, não sei o quê. Que combina muito calda de morango, sabe? Mas não aquelas artificial, aquelas que eu tenho pedaço de morango, não. Vou colocar no meio, assim. Pra mim, daqui é o melhor. Deixa eu comer um pedacinho que o lado deixou. Sabe o que ele me lembra disso? Bolinho de chuva. Eu ia falar aqui agora, bolinho de chuva. Tá? Bolinho de chuva é melhor ainda, tá? Sim, bolinho de chuva, assim, mas... Mas eu não posso ficar mais levinho, sabe? Eu gosto mais do bolinho de chuva. Não sei por quê, mas eu gosto mais do bolinho de chuva. Com uma canelinha, açúcar refinado. Nossa! Fica, ó. Beleza. Mas é o veneno também, né? Mas ele também é frito, né? É sério. Provavelmente ele, pelo estilo daqui da massa. É frito, aqui, vem aqui ver. É ali, ó. Nossa senhora. Olha lá, é tudo frito também. É, realmente, tudo igual. Passa e cai aqui, vem a massinha, pá, pronta, frita. Pouco óleo, graças a Deus. E a gente comendo. Nossa, tivemos que sair de lá de dentro, não tá muito frio. Aqui fora também tá frio, mas lá dentro tá mais. É porque o que acontece, aqui na Flórida, raramente faz frio. Então, aqui fora sempre tá calor. E o que eles fazem? Colocam o ar funcionado dentro, frio, pra quando a pessoa entrar, matar o calor que tá aqui fora. Só que agora, não tá calor aqui fora. Tá frio. E aí, tipo, eles colocam o ar funcionado igual, como se tivesse calor. Aí fica nesse negócio, ó. Aí tá frio lá dentro, frio aqui fora, mas aqui tá menos. Você tem noção. Aí eu vim aqui pra fora. Nossa, eu tô passando mal já. Comi os nannies, lá. Eu dei uma mordidinha ali, mas... Nossa, açúcar não vai, véi. É muito, muito doce, né, véi? Açúcar e óleo, é as coisas que me dá dumping. E os dois juntos, né? Os dois misturados, assim. É a destruição do meu estômago. E pra mim também, porque eu não tô acostumado a comer mais isso todo dia, né? Vamos comer um salgado, então? Salgado. Ah, o Waffles ali, ó. O Waffles House. Onde? Você nunca foi, ó. A gente tem que ir lá, você que gosta. Ah, lá? É, o Waffles House. Mas deve ser gostoso, eu gosto de Waffles. A gente tem que ir lá qualquer dia. É, então, eu via nos filmes de... É igual aqui, né? Eu via as rosquinhas daqui, eu falei, nossa, deve ser uma delícia. Porque eu comi as do Brasil, né? Uhum. Aí a primeira vez que eu vim aqui, ó... Comi todas. Lembra que eu não comeu todas? Nossa, foi decepcionante, velho. Então, mas eu já percebi isso aí. Parece que as clássicas são melhores todas. Então, mas é que você vem aqui com uma expectativa, achando que vai ser uma delícia. Daí, tipo, não é aquilo que você imagina, sabe? Mas sabe qual que é a realidade? É. Americano não sabe fazer igual brasileiro. Complementar. Americano sabe fazer o básico. O brasileiro sabe complementar. No Brasil tem pizza de o quê? De tudo. É, é. O cara coloca ketchup. Um monte de coisa, né? O hot dog. Olha o hot dog do Brasil com o hot dog daqui. Sim. O cara coloca purê, batata, palha, frango, não sei o quê, não sei o quê. Mas, ei, eu juro pra você. Era uma das coisas que eu mais tinha vontade de comer era os danos, esses aqui. Eu comia do Brasil. Eu já não gostava muito do Brasil, porque lá eles colocam aqueles recheios, tipo brigadeiro no meio. Eu acho muito enjoativo. Mas eu vi as daqui e falei, nossa, é bonito, deve ser gostoso. Sabe um que eu gosto do Brasil? Viste. Do Starbucks. De dois de leite. Ah, já comi já. Tem bem pouquinho dois de leite, não tem tanto. Tipo, é bem... O do Starbucks de lá é bem parecido com os daqui. É bem o estilão. Não é aquele tipo de padaria, sabe? Que eles colocam aquele monte de brigadeiro, de creme, de dozes de leite no meio. Porque aquilo lá já é doce. Eles colocam aquele monte de recheio e fica muito enjoativo. Os daqui, só que os daqui conseguem ser mais sem graça do que os de lá. O único daqui que eu gostei, tirando o clássico, que é aceitável, é o de morango. O de morango é gostoso. Ah, o Portuga também gosta, mas o de morango. É, ele tem uma capinha por cima de morango e por dentro ele é recheado com uma espécie, uma calda de morango, que é gostoso. Pô, vamos pro cá, porque lá tem ar-condicionado. Não, mas aí tem ar-condicionado quente? Tem. Ah, então aí eu aceito. Vamos pra lá, vamos pra lá, então. Os moleque estão aqui, ó, comendo e gravando. Apareceu no vídeo dele, aparece ali, moleque. Fala um chifrinho no Portuga, você. Ele vai ver que coisa... Não vai, não vai, eu girei a telinha dele. Que frio! Vou te mostrar uma jaquetinha, pra chegar lá em casa. Eu tenho uma blusa lá. Não, mas é bom usar dessa aqui. Ela é levinha, né? Ela é levinha, daí quando você não quiser, você tira. Sim, mas eu trouxe uma blusa, porque normalmente, mesmo quando tá calor, eu trago blusa, porque no avião fica muito frio. Então aí eu trouxe uma. É um moletom bem levinho, sabe? Acho que é moletim que fala. Aí eu trouxe um por garantia, né? Mas aí, caso ficar frio por vários dias, eu vou ter que comprar mais um. Aqui na Flórida é bom usar um de zíper. Porque tem lugar que tá quente, tem lugar que não. Daqui a pouco o sol bate, fica cantinho, daqui a pouco esfria de novo. Sim, mas eu não gosto de usar blusa de zíper com shorts. Por quê? Não sei, eu acho que fica feio. Eu prefiro usar, tipo, uma moletom normal. Ah, hip hop. O bagulho é estilo, tendência. Olha o carro gravando nós. Fiz merda. Meu coisa, deu um chutão ali. Vamos deixar quente aqui o carro. O que é isso? É um filme? Não. Faz esquentar. Música. Não, já se tirou, né? Desculpa, não sabia. Olha aqui a cagada que eu fiz. Não é possível. Olha o barulho. É, o barulho de queimando. Não, não é possível ver se tá quente. Não, aqui não, vai ficar na canção daqui a pouco. Ele esquenta mesmo? O ar funcionado? Esquenta. Caramba, que doido. Tá frio, né, moleque? Então, o que a gente faz? Coloca fogo. Oi, amigo. Oi, amigo. Tá frio aí fora, a gente tá esquentando aqui. Você tá de sacanagem, né? O que foi? Você colocou pelo menos o ar no quente, né? Não, ele esquenta. Mentira. Tá esquentando, tá esquentando. Tá sentindo? É, aham. Não, você tá de zoeira com a minha cara. Vem ver. Não, vem que vem aqui. Eu vou cair dentro então, Fernando. Olha ele aqui. Ô, alguém leva meu carro aí que eu vou deixar aí mesmo. Olha, tá esquentando. Nossa. Ele esquenta de pouquinho em pouquinho, você viu? Aham, tá quentinho aqui. Ixi, todo mundo aqui no encontro hoje. Como vocês se sentem no encontro com o de Koff? Quentinho, quentinho. Essa melônia aqui é a sombra pra ver vocês. Tá gostosinho aqui dentro. Tá bem quentinho, tô bem quentinho. Lá dentro tava quase congelando. Ah, não, legal vocês tudo de regata, né? Ah, não tava frio desse jeito na hora que a gente saiu. Tava assim. Não, assim não. Tá doido? Não, é igual que eu falei com tudo. Ainda falei pra você, falei, nossa, na hora que o sol baixar vai ficar frio. Nesse efeito, ó. O sol subiu. Deixa eu ver quanto que tá agora. Dezenove. Tá esquentando. O fogo tá ficando mais forte. Acabamos de sair de lá e olha aqui o que tem no Walmart já. Tem alguém compra aqui, tem que ter muita preguiça, né? Cara, mas eu acho que os daqui não são tão muito perpetuáveis, hein? Com certeza, por que você tá falando? Tem muita preguiça pra comprar daqui, né? Dá pra você ir lá comprar e comer? Olha a imagem. Mas eles devem ir reportar todo dia, eu acho, né? Não, sim, com certeza. Mas olha que diferença, derretidos, né? Sim. Ou o pessoal gosta de comer isso aqui e levar pra casa pra esquentar no microondas. Ou comer assim mesmo. Eu não esquentaria não, eu comprar isso aqui, eu comeria do jeito que tá aí. Já mandava ver. É. Eu também compro o seu, tipo, a saída dos anos seis. Antigão, eu não sabia que tinha loja aqui perto. Você só comprava aqui. Eu pegava aqui também. Mas não dessa marca, eu pegava do, sabe que eu acho que é do Walmart? Olha, gente, eu acho que o Walmart tá esperando o primeiro que nós. Eu tô olhando aqui e só tem blusa. É, porque tá chegando o inverno, né? É. Ah, você falou que não gosta de blusa de zíper? Você gosta de ursinho? Eu já acho que ele tá passando mal. Quem? Você. Eu tô um pouco meio zonzo. Tá muito açúcar, tá igual eu? É, eu acho que eu tô meio... Como eu falei, você não queria blusa de zíper aqui, ó? Parece a blusa do Harry Potter. Parece a do Fred que você comprou. Verdade, também. Aqui, ó. Gostei das minhas superpoderosas. O que você dá preta? A preta é mais da hora, é bordada. Não é bordada, é tipo a parte ali pintada, sabe? Coberta, é. Tinha coberta ali, Leco? É, tipo aqueles tapetes. É, tapete? Aham. A gente veio aqui no mercado, porque o Leco tá procurando uma maquininha que ele usou lá em casa, e ele falou, caramba, que da hora. E eu não sei qual que é. Ele falou assim, eu não sei qual que é. Ah, então, eu já tinha visto, porque... Mas no Brasil é muito caro, e aqui eu tava vendo, é um pouco mais barato. Caro quanto? R$1.200. R$1.200. E aqui é quanto? Não sei, precisa ver. Vamos formar assim, então. Ó, estaleizinha de promoção no Walmart. 24 horas a água, 24 horas o quente. É pra café. Ah, dá pra fazer chá também, né? Chá também. É de café, basicamente, isso aí, ó. Ah, lá, abre aqui, meu pai. Que te manda essa aqui? É, normalmente as garrafas de café, as simples, elas vêm com uma tampa. Elas vêm assim, ó. Você abre só um pouquinho. Sim, aí é dispersinho. Aí é dispersinho. As garrafas de café, normalmente, aquelas simplesinhas, elas vêm com um copinho em cima. Que é a tampa, mas é um copo também, né? Ih, olha aí, lego, tá te perseguindo, né? O quê? O quê? Ah. O Walmart tá tentando, assim, vender a caneca pra ele. Não quer dar, isso também, não tem problema, não. Eu tava aberto a porta, vem na cara dele. Tá bom, vamos lá. Se tiver esses negócios, vai estar onde tem vidro. Pra os caras não roubar. Aqui é de escova de dente. E aqui é de shampoo. Aqui, provavelmente, também é pra esse negócio assim. Mais shampoo, mais shampoo. Cadê as maquininhas? Ah, tá aqui. Deixa eu vender aqueles negócios de farmácia, pá. Eita. Pô, tamo vendendo um pouco de Natal, João, olha lá. Tamo vendendo, não. Tamo ali esperando pra se tocar. Caramba, eles são pilantra, hein? Já tá tudo ali, ó. Preparado. É um setor? Caramba! Pera aí, vamos pegar a maquininha dele ali, ó. E a gente vem aqui. A gente volta. Achou? Então, eu vou ver se é essa aqui, né? Ah, foi essa que você usou? É, Nurelco, tá vendo? É escrito. Ela tinha esse negocinho aqui? Então, eu vou ver aqui se a do Mercado do Rio tem isso. Porque a embalagem é diferente, mas é porque essa aqui vem com... Nossa, aqui não tem. Ó, isso aqui no... Aqui nesse mercado não tá preso a maquininha. Normalmente fica aqui embaixo, aqui, ó. Nossa, isso daqui é a Laser? É pra não nascer mesmo, né? Não, se isso aqui funcionar mesmo de verdade, filho, acabou. Vai acabar aqui os negócios de depilação a Laser, uma cara. Mas aqui não é cara, aqui é baratinho, mano. A sessão aqui é tipo 40 dólares. E dá pra você comprar a própria máquina na Amazon. Sim, e se você fazer membership também, você paga R$60 por um mês. Então, você vai lá, tipo, na real, nasceu um pouquinho, você fala e arranca a Laser. É bem barato aqui, essa parada de fazer depilação a Laser. O Brasil deve ser caro, né? Porque eu sei que lá... Meio carinho, meio carinho. O moleque está em dúvida aqui em relação ao bagulho. Não sabe se é certo. Quanto que tá custando aqui? Não tem preço? Tem aqui, ó. R$39,96. É, R$40,00. Era R$50,00, tá? Tá em promoção. Então, eu tava procurando pra ver no Brasil, porque, querendo ou não, isso aqui ele gasta, né? Gasta. Você tem que comprar o refil depois. Mas eu não tô achando esse modelo que gira. Só tô achando o modelo normal, que é o que você falou que você tem, sabe? Você falou que tem dois aí dentro, né? Não. Vem o aqui dentro e aqui fala que vem um a mais. Então, ele tá falando aqui, ó. A additional for blade for body, que é que tá pro corpo. Eu acho que é só um, moleque. Não, aqui, ó. Tem um adicional, mas você tá falando que é pro corpo. Daí eu tenho receio de comprar e não achar esse modelo lá depois. Mas no ruim do ruim, isso daí deve durar quantas vezes por mês eu usei? Pô, mas isso aqui é pra barba. É pra barba? É, cada dois dias. Soba na barba que você vai fazer? Não, talvez. Acho que eu vou passar no pente também, dependendo. Porque essa aqui, a que eu tenho lá, é uma que tipo puxa. Tem essa blade, aí vai durar no mínimo aí uns cinco meses. Tem rápido. Até você, até gastar, você já voltou aqui de novo. Não, provavelmente até a encontra lá. Mas se a maquininha lá é cara, essa aqui, essa aqui eu não encontrei. Não, é o refil é caro. A simples dela, que seria a simples que não gira, custa R$700,00. De R$500,00 a R$700,00. Mas você viu aqui, que estranho. A maquininha custa R$40,00, o refil custa R$30,00, quase. É, o refil é caro. Até lá. O refil é a simplesinha, que não é nem essa norelco, é a simplesinha One Blade. Custa tipo R$200,00. O refil com duas pecinhas ou três, não lembro. É tipo quase esse preço também. Caramba. 100 minutos quebrado, é caro. Olha a produtinha de rosto. Também é legal levar. Que aqui é mais baratinho. Aqui, olha o que você estava falando, vitamina C. Sabe o que eu acho que eu estou querendo comprar? Que eu vou levar, talvez? Aquele negócio de clarear o dente. Eu não uso direto, mas aquilo era bom. Se eu usava, tipo, dois, já ficava clarinho. Eu não gosto de ir no dentista, porque... Mas acabou já o seu kit? Acabou, né? Porque aquilo lá, se for para ver mesmo, Edu, é para você usar... Assim, é para fazer um tratamento só. Todas aqui lá. Não lembro se era sete dias ou quatorze. Mas é um tratamento só. Só que eu não gosto de fazer muito, porque o meu dente é sensível. Então, se fizer muito, quando eu vou no dentista, fica muito... Fica dando choque no dente. É. Eu não gosto. E eu não gosto de ficar fazendo toda hora também, né? Porque, querendo ou não, acaba aquecendo. É aqui nessa seção também que tem o meu bagulho. Você viu ali? O quê? Me viu. Você já foi lá? Não, eu fiquei esperando vocês. Vamos embora. Os caras estão preparando aqui já, ó. Caramba, vocês estão só de Natal? Que da hora. Dingombel, dingombel, dingombel. Nossa, que doido. Meu Deus, que o bagulho fica ligado aqui toda hora. É aqueles negócios de... Tipo bolinha, sabe? Olha aqui os bagulho grandão, ó. Deixa eu colocar no jardim. Aí você bota na frente de casa pra decorar. Lindão. Carinho, né? Os caras, por exemplo, eles têm que ter dinheiro, filho. Ah, mas eu acho que normalmente eles vão comprando pra ir implementando na árvore, sabe? Às vezes eles já têm a árvore, já têm os empeixes, aí ele vai lá e comprar um. Eu acho que quem decora a casa, compra um pouquinho por ano. Sim, que daí chega uma hora que ele já vai ter tudo, né? A única coisa que você deve comprar assim, bastante, uma vez, é pisca-pisca. É, porque chega uma hora, eu vou comprar tudo de uma coisa. Que baratinho, ó o preço, ó. Três dóu. É, gente, Natal, chegando. Ó, o que você queria. Tá todo doido, pô. Mas não é esse aí, não. Não, mas é a mesma coisa, só muda a marca. Ah, é esse aqui, ó. Ah, esse. Esse foi o que você levou a última vez? Esse é bom mesmo. Foi esse. Sabe como que ele ficou famoso, esse aí? TikTok. É? É, foi esse daí. A galera do TikTok comprar, fazia na hora, ficava branco na hora. É, esse daí é bom. Ó, primeira vez que eu... Porque, acho que quantas fitinhas vem? É. Aqui, será que vem aquele negócio junto? O bagulhozinho do laser? É? Não, mas você já tem, não tem? Não, mas... Então, eu não sei se ele é de pilha, o que que ele é. A luz dele parou de acender. É de pilha, esse pá tem que parafusar ali. Não tem encaixe nenhum no parafuso, ó. Não é possível. Eu até achei que fosse recarregável. É, porque quando vem com kit, vai, é mais caro. É, mas não é... Era aquele ali, né? Sim, mas ó, vem com kitzinho, com tudo, com as passas, tudo. É, eu preciso... Então, precisaria abrir. Tá vendo? Ele é desse jeito, ó. Você aperta o botãozinho aqui, mas ele não tem encaixe nenhuma. Eu imagino que seja alguma pilha. Sabe aquelas baterias achatadinhas? É aquela achatadinha? Eu acho que é aquela. Então, bora. É, Mário. Aqui é perto da casa, né? É, 11 minutos. Tá preparado já para voltar para a sua? Não, claro que não. Se você quiser voltar semana que vem... Não, não tem mais dois semanas ainda. Aí depois tem uma viagem... Não, se você tiver saudade, eu tô falando. Saudade da sua casa? Mano, é porque esse tipo de coisa não tem um argumento. É porque é bom ter uma liberdade para se dormir tarde, ficar na sala, poder fazer suas coisas. Assistir uma TV. Assistir uma TV. Cara, eu não assistia a TV para isso. Eu não, né? Eu estava assistindo no meu computador. Aí eu fui no português assistindo. Ontem estava o quê? Não só eu estava assistindo. Ele terminou de assistir Hunter x Hunter comigo. Foi. Nosso lazer foi esse. É, eu vi que vocês demoraram mesmo para chegar na academia. Falei, Leca. Na hora que vocês falaram que vocês estavam chegando, estava saindo, na verdade. A gente estava no quarto, exercício terceiro, indo para o quarto. Sim. Aí a gente terminou e a gente fez três grupamentos, hein? A gente fez costas, bíceps e trapézia. E a gente terminou, vocês não chegaram. A culpa é do português. É, é por isso agora, vou deixar bem explicado aqui. É por isso que quando o pessoal fala, ah, cadê o português? Não está gravando mais. Não dá para superar. Enquanto eu e o Leca já fiz cinco coisas, o português está na primeira, assim, começando. Aí não dá. Ele abandona nós por causa do anime? Ai, que cara. Não, esse dinamio foi no entrenal, seu mentiroso. Foi sim, foi sim. Não, esse dinamio foi no entrenal, não. Não, esse dinamio foi no entrenal, não. O seu celular estava sendo usado para fazer stories de Hunter x Hunter na TV. Deixa eu ver, deixa eu ver o segredo, deixa eu ver o segredo. Não tem mais. Mas fica salvo. Aqui, ó. Olha lá, vocês assistindo. Não, mas isso aí foi no outro dia. Ó, mas ó, foi o mesmo dia que você foi treinar. Então, o dia que eu fui treinar foi no... Olha, isso aqui estava no Fifa em casa. Não, isso aqui é outra coisa. Não, mas é porque você treinou de madrugada. Mas, ó, foi um dia antes isso aqui, ó. A gente estava te esperando. A gente foi para o parque, né, que você falou que estava sem bateria. Aí, ó. Fica que é verdade, não tem nada. Eu acho que foi no Rio de Janeiro, então. Faleu? Foi. Mas foi domingo também. Ah, foi domingo. Não, 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 vamos ver. Domingo, cara. Isso daqui foi da academia. Você acabou de sair de casa, foi para a academia. Foi aquele dia lá que vocês faltaram. Mas, ó, no mesmo dia, ó. Às 9h36 que a gente estava te esperando, vocês estavam assistindo. Mas aqui foi na hora que você... Um minuto antes de me ligar. Não foi? Foi. Eu postei, aí você me ligou. Aí você falou, vamos para a academia. Eu fui para a academia, só que a gente estava esperando o celular carregar. E nessa hora o celular descarregou. Eu ainda falei a você, peraí que o celular está descarregando. Sabe o que eu sei que não foi? Foi que eu falei a você que o celular estava descarregando. Falei, vou botar para carregar. Sabe o que eu sei que não foi? Por quê? Que a gente te ligou 9h10. E eu te mandei a print ainda que eu liguei de novo, 10h10. Caraca. Mas a gente estava saindo nessa hora, vai. Eu sabia que eu tinha visto eles assistindo. Não, você dá desculpa, você dá desculpa agora. A gente chegou, os dois com o celular descarregado. Aí eu lembro que o meu celular estava tipo 1% que eu coloquei para carregar no carro. Que hora que era aquela ali? 9h36. A gente saiu para ir para malhar umas 9h40. Não, não foi. Foi 10h e pouco, porque a gente estava terminando já. Eu te liguei, era 10h10. Falei, e aí, Mário, você não vai vir? Ele, não, eu estou saindo. Você não tinha nem saído ainda. Ó, o Português mandou a live location para mim, era 10h40. Pode ver aí, ó. Não, foi a hora que a gente saiu de casa. Sim, 10h40 vocês saíram. Mas foi aquilo ali, foi a hora que a gente chegou, do coisa. Eu coloquei meus dois celulares para carregar, já tinha ficado pronto. Eu sei que quando o Stories é postado, independente de que hora que carregou o Stories, ele conta as horas que você clicou no postar. Resumo do rolê. O pessoal pergunta, ah, o Português não está gravando tanto no Português. É por causa disso, porque enquanto eu e o Leco, a gente faz cinco coisas, o Português está na primeira ainda. Eu não tenho paciência para esperar o outro. Tem como esperar uma coisa dessa, Leco? Fala a verdade. Não, mas tem esse presente no domingo e ele estava aferrado, porque a gente acordou duas horas da tarde no domingo. Não, no domingo não foi nem duas horas da tarde, eu acordei três e meia. Três e meia. Como que espera aí? Tem como esperar? A gente foi treinar, a gente saiu três horas da academia. Aí, como a gente tomou proteína, a gente foi com muita energia, a gente foi dormir umas cinco e meia, eu acho, não foi? Cinco e meia. Aí a Sueli não parava de falar, ela não queria dormir para ir trabalhar. E ela ia trabalhar no outro dia, ela não queria dormir não. Aí eu falei, tchau, Mário. Fui para o meu quarto cinco da manhã dormindo, aí eu capotei. Aí ela começou a abrir, não sei o que lá, não sei o que lá, vai ver dentro. Mas é isso. Eu não espero mais nem o Português, nem o Mário fazer minhas coisas. Eu vou e faço. Normalmente, hoje em dia, até hoje em dia, tipo, eu vou gravar alguma coisa, eu falo, eu vou gravar, daqui a pouco eu vou te buscar, porque não dá. Vamos lá apagar, vamos lá apagar? Vamos, vamos. Marinada. Marinada, até ele sabe, ó. Não tá gravado. Confia, confia. É tudo separado? É, eles acabam com o... Aquele que ficava tipo um corredor com vários? Alguns tem, poucos, mas agora é mais self-checking. Eles se adaptaram, né? Viu que funciona melhor assim. Chegamos aqui em casa, o Leco já foi pro FIFA dele, tá passando raiva. A cara dele, ó. Eu tinha acabado de empatar, meu, o goleiro, o cara já tá falando bem, o goleiro não pega, velho. Tá bravo. Ah, lógico, bom jogo roubado. Tá xingando toda hora aqui, ó. Tô aqui trabalhando, né, fazendo o que tem que ser feito, só nos arquivinhos, pá. Olha o Leco tá bravo. Ele tá se controlando porque eu tô gravando. Esse momento assim, ai, caramba, come cá, aqui. Esse momento que a gente se despede aqui, né, eu comi doce, mano, tô sem fome. Tá com fome, Leco? Sem fome também, né? É, complicou. Mas tudo bem, gente, estamos vazando, o Leco tá perdendo ali, vai ficar bravo. Eu não vou nem continuar gravando, você vai xingar daqui a pouco, vai ter que censurar. Tá, acabou o jogo? Primeiro jogo. Tava 2 a 0, cara, empatei. Ai, do nada, meu goleiro resolve, não vou deixar ele fazer o gol de novo, né, ficar bem aqui, fingir que não tem ninguém no gol. Tá bravo. Bora. Bora.